E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um pacotinho Bem levinho, bem pequenininho Ele veio escrito aqui como acessórios de camping Então eu vou abrir aqui pra gente ver o que chegou Mas antes de... Aliás, enquanto estou fazendo a abertura aqui Se você não é inscrito ainda, já clica no botão Se inscreve no canal, deixa o seu like pra estar ajudando aí galera A gente está crescendo cada vez mais E trazendo conteúdos aí mais diversificados e variados pra vocês Então... Ah tá, isso aqui é um apito de sobrevivência galera Veio aqui até que uma etiqueta adesiva Não sei lá pra que diabo mandaram isso aqui Enfim, é uma etiqueta adesiva aí E isso aqui é um apito de sobrevivência É um acessório bem baratinho Porém, é algo extremamente essencial aí Pra você estar colocando no seu equipamento de... De... Enfim, de caminhada, de camping E esse aqui, ele vem com essa presilha aqui Você pode colocar aí na mochila que tem a sistema molho Ou no próprio colete Eu vou estar colocando esse aqui no meu colete Vou estar pegando ele lá pra vocês verem como fica Não atrapalha em nada Dá pra colocar em qualquer cantinho Qualquer vagazinha que tem ali E isso aqui é muito importante galera Até pra quem joga airsoft aí Ou caminha no mato Que se acontece algum acidente, alguma coisa Você tem que ter um apito E por que não aquele esse de bolinha? Porque aquilo lá, se ele pegar uma umidade Ou alguma coisa, um tempo muito frio, muito úmido A bolinha, ela fica presa lá dentro E ele não sai o som Então é importante que ele não tenha nada Que possa prejudicar É apenas um apito comum Tem as cavas aqui que fazem o ruído E esse aqui é um dos melhores Pra essa prática de sobrevivência Claro que tem apitos bem mais caros do que esse De metal, inclusive Bem mais resistente Mas esse aqui Tem um ótimo custo-benefício Custa mixaria Menos de um dólar E pode ajudar bastante aí Numa situação de perigo real Então eu vou apitar aqui pra gente ver Provavelmente vai estourar um pouco O microfone da câmera Mas vai dar pra vocês terem noção do ruído Bem alto galera Nossa Não sei como ficou aí na câmera Mas o meu ouvido Deu umas unidas aqui Bacana Porque eu estou em um ambiente fechado E ele é bem estridente Bem alto mesmo Numa situação aí de perigo real Com certeza o pessoal vai te escutar de longe Então pra não ficar muito vago o vídeo Eu vou pegar o meu colete aqui Pra estar mostrando aí Como que ele fica acoplado Então aguenta aí que eu volto já Estou de volta galera Com o meu colete aqui Principal Meu Loadout primário Meu loadout preto Tá aqui a faquinha Que eu já fiz o Unbox Review No canal É uma faca da Invictus Com sistema mole Que Foi a rota perdida Que me mandou aí Pra estar fazendo Umbox Review E Se você não viu ainda Tá procurando uma faca Pra colocar no colete Entra lá e olha Porque é show de bola galera Olha como que ela fica bonita aqui Combinou certinho com o colete E esse aqui eu vou deixar Num lugar aqui Bem fácil pra tirar Pra estar pegando Eu recomendo que vocês coloquem Nessa posição E é isso aí galera Tá aqui Bem presa Aliás não vou deixar ele muito Aqui na frente Eu vou colocar ele bem aqui Escondidinho Fica mais fechado o loadout E é mais difícil De perder também Então tá aqui galera Você pode colocar nessa posição Ou pode colocar Aqui Nessa forma aqui também Aqui ó Então o unboxing de hoje foi esse Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva Se você já é inscrito Deixa o seu like Compartilha o vídeo E até o próximo galera Um forte abraço a todos Fui! E aí E aí Tchau! Tchau! Tchau!